A comitiva da Defesa Civil, coordenada pelo secretário estadual da pasta, Rodrigo Moratelli, está nos Estados Unidos desde o começo da semana. O grupo faz uma vistoria do radar móvel e também o treinamento do equipamento. Ele será instalado ainda nesse primeiro semestre no sul do estado. Irá cobrir 52 municípios. Um investimento de mais de 3 milhões de reais. Com isso, Santa Catarina se tornará o primeiro estado do Brasil a ter todo o território coberto por radares meteorológicos, já que hoje existe um radar em Chapecó e outro em Lontras. Onde o governo do estado de Santa Catarina fez a aquisição do equipamento, que é o radar móvel, que será instalado na cidade de Araranguá. Um grande avanço. Com a entrada de operação do radar móvel, todo o nosso estado, 100% do nosso território, será coberto por radares meteorológicos, o que facilita e intensifica o nosso trabalho de emissão de alertas e gestão de risco em nosso estado. Um grande avanço da Defesa Civil e do governo do estado de Santa Catarina.